Música Música do fulano, a música do Beltrano ou da fulana, da pessoa que está cantando no intérprete E pouca gente acaba lembrando da figura do compositor, que é o cara que estava em casa sozinho Aquela música não existia e a partir dele aquela música passou a existir Então eu acho que um espaço desse que ou revela ou reverencia pessoas que já estão na estrada há muito tempo Os criadores da música no nosso país é de uma importância inacreditável Está a ser um prazer e uma honra e não é melhor participar aqui nesta mostra E ouvi música belíssima de todos os quadrantes Mais emocionada, hereditíssima Pessoas que tocam a 10 mil quilómetros de altitude Outras que estão mesmo no fundo do coração É uma grande felicidade estar aqui no Belo Horizonte Conhecendo essa mostra que já vem acontecendo há vários anos Que vem se consolidando, é uma coisa tão importante É focalizar a figura de um compositor de canções que ao mesmo tempo apresenta as suas próprias canções E isto acho que convida a gente a ir para a verdade de cada um E este é um evento em que aparecem ao mesmo tempo as diferenças De jeitos de se relacionar com a música Tudo isso tem esse lugar aqui para acontecer Eu acho que este é um evento que tem que ter continuidade Tem que ampliar a sua extensão E eu estou seguro que se houvesse eventos como esse Espalhados pelo Brasil afora A articulação da música criativa que é feita no Brasil hoje Seria maior A gente realmente tem uma veia musical única E eu acho que essa mostra é uma grande contribuição Para que isso continue e continue e continue Aplausos